Em Minha Direção Mil Anos de Paixão Será que pode me entender? Parece até pré-punição Mas algo no meu coração Me diz que é você Me diz que é você Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga Se isso é um sinal, por que não se envolver? Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga Se isso é um sinal, por que não se envolver? Em Minha Direção Eu vi você chegar E num biscar de olhos eu me apaixonei Nem tive tempo de me defender O amor já condenou eu e você Há cem mil anos de paixão Será que pode me entender? Parece até pré-punição Parece até pré-punição Mas algo no meu coração Me diz que é você Me diz que é você Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga Se liga, se liga Se isso é um sinal, por que não se envolver? Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga Se isso é um sinal, por que não se envolver? Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga Se isso é um sinal, por que não se envolver? Se liga, se liga O amor mais que perfeito pode acontecer Se liga, se liga É melhor pensar pra não se arrepender Se liga, se liga